Música 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 In the name of Jesus, Lord bless your name, you are great God and you are awesome, thank you Jesus, thank you Jesus, bless the name of the Lord, thank you Lord, thank you, thank you. Thank you Jesus, thank you. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 They had beat on the lake! They had beat on the lake? Yes! They had beat on the lake! Yes! Amen! Vamos ao mesmo tempo de~~ Station Manager como CEO e o ministro da Delhi. O ministro da Delhi! Hewell! O ministro da Delhi! Amen! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Amém. 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 Aleluia 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 Amém. 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 O que você mais conhece, é uma coisa certa. A gente quer que você possa dizer, eu vou exemplo de que uma coisa certa. Eu vou falar de uma coisa certa. Eu vou falar sobre a gente que está animando. A gente vai nos derrubando. A gente vai nos derrubando. Para que a gente não seja formado. Eu vou falar sobre isso. Agora vamos nós. Nós vamos lá como nós. Nós vamos falarmos sobre isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o sininho. E ative o sininho. o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.